Fala meu povo, tudo bem com vocês? Então estamos aqui mais uma vez hoje com a G1ON Eu estou impressionado que como quando a gente tem mais vivência com a pedaleira A gente vai melhorando a questão dos timbres Eu senti uma diferença muito grande desses timbres que eu fiz hoje Para os timbres que eu tinha feito anteriormente com ela Porque eu aprendi muitas coisas com essa pedaleira nesse meio tempo E isso me fez timbrar muito melhor obviamente Então hoje eu venho com esse patch novo aqui É um patch do Vox Eu não tinha feito vídeo ainda sobre Vox aqui Nem nada que parecesse aqui com o som de Vox etc Enfim, eu fiz aqui um patch bem legal com Vox Com som clean, com distorção, com drive no caso Eu fiz aí um timbre com pog que todo mundo gosta Enfim, tem várias coisas interessantes aqui Vocês vão ver aí durante o vídeo Eu quero dizer que minha guitarra aqui, a Fender Ela está ligada direto na pedaleira E a pedaleira está ligada direto em linha Então não está passando por nenhum amplificador Nem nada do tipo Então vamos lá, vamos tocar Vamos ver o que vocês acham aí O primeiro timbre aqui é o Vox Clean Beleza? Vamos lá O primeiro timbre aqui é o Vox Clean Eu toquei com ele na segunda posição, tá? Vou colocar na primeira posição aqui Que é a posição mais de cima Vox Clean Massa, né? Vamos lá Vamos para o próximo aqui Vox Tube Vou colocar na posição da ponte, tá? Para ficar com esse drive aí mais Chega mais forte, ok? Que é a posição mais de cima? Vou dar um pouco para o braço, tá? Vamos lá Yeah, massa, né? Vox estágio 2, tá? Esse seria um drive mais worship, né? Segundo estágio Vou tocar captador na ponte Que é a posição mais de cima? Que é a posição mais de cima? Que é a posição mais de cima? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o próximo aqui é uma ambiência Que é para ficar de fundo na música Você tem várias opções aqui De como usar esse timbre Vou mostrar aqui algumas Prontos da? Prontos da? Amém. Amém. Agora uma das que eu mais gosto. Amém. 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 Muito massa, né? Muito legal. Espero que vocês gostem. Aqui na descrição você tem todos os dados aí dos chibres, do que você faz para adquirir os... Beleza? Tamo junto, galera. Vocês são demais. Falaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Legenda Adriana Zanotto